Olá, meninas! Olá, meninos! Bom, hoje iniciamos um novo tema, um novo conteúdo que está dentro do... Módulo 4, e já caminhando para a nossa formação final. O conteúdo é interessante. Primeiro que eu gostaria até que vocês observassem essa imagem. A partir dessa imagem aí, você tem aí três propostas. A, B e C, para você descrever a charge, o que é que ela representa. Em sua opinião, que essa imagem, como essa que mais se relaciona com a segunda revolução industrial, do século XIX e XX, o que você... Para você é correto o racismo justificar a dominação de um povo sobre o outro? Bom, praticamente a gente vai dizer aqui, e aí depois você transcreva da forma que você achar melhor, da forma que você entendeu, transcreva para o seu caderno. A imagem mostra, primeiro, o planeta, né? O planeta Terra, vamos dizer assim, com os seus continentes. E, na verdade, há nações europeias, imperialistas, que buscam como que dividir essas partes do planeta em empatias, em pedágrafos. Então, nós vamos entender agora o que significa essa ilustração. Partindo, primeiro, do entendimento de que imperialismo, imperialismo, ele quer dizer imperar, né? Imperar sobre um povo, um povo sobre o outro, uma nação sobre a outra. O que vai dar condições? E o que a gente pode, para ficar mais claro para nós, para o nosso entendimento, o que seria, então, essa condição de imperar? Interar. Vocês sabem que a revolução industrial ela possibilitou diversas mudanças, né? Aumentar a produção, aumentar a lucratividade com a comercialização de produtos. Então, fez com que aqueles países que vendiam, como a Inglaterra e depois outras nações europeias também, que fizeram suas revoluções, aumentassem o seu lucro com a venda de produtos. Certo? Bom, para consumo, para produzir produtos, você primeiro precisa ter a matéria-prima também. E o que vai acontecer, então, nesse momento aí? As nações que estão se desenvolvendo economicamente, as custas da revolução industrial, ela busca mercados, mercados consumidores, e também busca mercados onde ela possa buscar matéria-prima, para que ela possa, então, competir no mercado. E aí, então, vem a disputa, né? Uma nação que busca o mercado para vender os seus produtos, para a busca de consumidores, e, ao mesmo tempo, ela também busca nações onde ela possa buscar matéria-prima. Daí surge o que é a disputa entre nações, uma nação e outra, buscando aí se destacar, que é aquela que se destaca mais, que tiver mais produtos para vender, ela vai ter muito mais lucro. E isso vai, então, criando as disputas imperialistas. Por isso que a gente fala do imperialismo europeu, porque é dentro da Europa, com os países desenvolvendo, como a Inglaterra, França, elas vão buscar o quê? Mercados, e esses mercados consumidores, mercados também buscando matéria-prima, estão instalados na Ásia, na África e, posteriormente, na América. Essas nações imperialistas vão buscar explorar a mão de obra barata, vão buscar pessoas que possam consumir os seus produtos. Então, essa expansão imperialista acaba trazendo o quê? Uma superioridade de uma nação sobre a outra. Certo? Bom, a gente vai, então, resumindo aqui esse conteúdo para entender que, nesse quadro aqui, a Europa, no século XIX, o desenvolvimento industrial da Inglaterra, como que ela se deu, e eu quero que vocês façam essa leitura, quero que vocês façam essa leitura para poder entender melhor esse conteúdo, que é muito fácil da gente discutir, ao imperialismo, como que ele funciona, as condutas de dominação, que ela se dá através da economia, ela se dá através da cultura, do social, das práticas de imposição de uma nação sobre a outra. Você vê nesse quadro aqui uma nação, a disputa, aí sendo observada pelas nações imperialistas, ou essa parte aqui é minha, essa aqui é minha, essa aqui eu vou abocanhar, e tudo. Então, isso se dá na virada do século XIX, até o século XX, que vai resultar, na verdade, em miséria, em instituição de diversos modos de vida, em milhões de mortes, em conflitos, em fome, em doenças. Então, essa busca imperialista desempregada, ela vai causar também essas situações. As nações que vão buscar essa condição vai ser a Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, África, Ásia, aliás, a Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão vão buscar explorar e colonizar esses territórios, como a África, África e a Oceania, com o objetivo de expandir seus mercados e ampliar o acesso às matérias-primas e à mão de obra. Está certo? Na próxima aula, a gente fala sobre a unificação da Itália, unificação da Alemanha, para a gente entender melhor esse conteúdo. Espero que vocês façam essas leituras, sublinhe, destaque, é aquilo que vocês querem perguntar e para que a gente possa desenvolver melhor essa aula. Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.